A Secretaria do Meio Ambiente recebeu a denúncia de que no bairro Caxambu estava ocorrendo uma movimentação irregular de terra. Nesses casos, sempre é enviada uma equipe para verificar a situação. O Primeira Página acompanhou esta vistoria. Seguimos em direção ao bairro Caxambu. O carro da Secretaria do Meio Ambiente foi nos guiando até o local pela rua conhecida como Estrada da Pedrinha. Veja o que encontramos. Aqui são aproximadamente 5 mil metros quadrados desmatados. Os responsáveis conseguiram limpar a área e ainda construir uma estrada, o que facilita o acesso dessas pessoas. O local é um topo de morro, o que o caracteriza como área de preservação ambiental. O diretor de controle ambiental da Secretaria explica o que representa a movimentação irregular de terra. Basicamente é um tipo de degradação ambiental que ocorre quando a pessoa pega ou com o trator ou mesmo manualmente, quando faz cortes nos barrancos, colocando muitas vezes a situação de risco, e de certa forma prejudicando a estabilidade muitas vezes dos taludes. Esta é a segunda visita da Secretaria do Meio Ambiente ao local. E segundo ela, foram constatados aqui pelo menos três crimes ambientais. A queima da vegetação, a movimentação da terra e ainda a retirada de mata nativa. Segundo Marcos Lima, o que tem movido essas ações é a possibilidade de realizar possíveis construções em lugares distantes dos grandes centros. Neste primeiro semestre do ano, foram registradas 42 denúncias. Destas, 21 foram constatadas à movimentação irregular de terra. A gente tem alguns casos que realmente não tem autorização e aí a gente manda interromper a atividade e dar um prazo para que a pessoa apresente a documentação. A licença ou o alvará, seja lá qual for a documentação pertinente. Como os guardas municipais do GPA não encontraram os responsáveis pela área, o local foi isolado. E com relação à nossa atuação, a gente continua voltando aqui, nós vamos ter que voltar regularmente para evitar que essa situação continue. Ou até mesmo para a gente conseguir, em determinado momento, identificar algum responsável para poder notificar, enfim, e até as consequências legais para ser punido administrativamente. Assim que o responsável for identificado, ele também será obrigado a realizar a recuperação da área danificada.